Olá, queridos! Eu sou o pastor Filipe Raider e este é o nosso quadro Bíblia Comentada. Hoje falando sobre Gênesis 3, a queda do homem. Engraçado é que a primeira coisa que me chama a atenção é que Deus entra no jardim depois de Adão e Eva terem comido do fruto proibido, perguntando sobre Adão, perguntando sobre Eva, chamando Adão, onde você está? Eva, onde você está? Deus não sabe de tudo? Deus não sabe de todas as coisas? Então por que ele perguntou? Deus não sabe o que você passa? Deus não sabe do que você precisa? Então por que você ora? Na realidade, quando Deus chama Adão, as perguntas que ele faz às pessoas na Bíblia é porque ele quer gerar relacionamento. Quando ele te incentiva a orar, não é porque você vai contar uma coisa inédita pra ele. É porque ele quer gerar relacionamento com você. A queda de Adão e Eva foi uma grande tristeza. Adão não aceitou a culpa, colocou a culpa em Eva. Eva não aceitou a culpa, colocou a culpa na serpente. A decisão correta seria, depois do pecado, ao ser confrontado com Deus, Adão dissesse, pai, eu errei. Me perdoa, eu preciso de uma chance, faço qualquer coisa, mas eu não quero ser separado do Senhor. Mas Adão não fez isso, nem Eva. Parece com a gente, né? Quantas vezes nós, quando somos confrontados com o nosso pecado, nós queremos justificar o erro e não simplesmente nos arrepender. Dentro do jardim tinham duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal e se tornaram mortais. Deus precisou tirá-los do jardim do Éden, um lugar que ele esculpiu com as próprias mãos, para protegê-los. Quando você vê Adão e Eva sendo expulsos do jardim do Éden e um querubim tampando a porta, você fala, castigo, consequência, bem feito. Ah, querido, você então não conhece Deus. Sabe por que Deus retirou Adão e Eva do jardim? Por amor. Se Adão e Eva continuassem no jardim, eles iriam comer do fruto da árvore da vida. E eles se tornariam pecadores e mortais. Não haveria possibilidade de redenção para eles. Não haveria possibilidade de céu para eles. Com muita dor no coração. Entenda que é uma linguagem antropomórfica de atribuir características humanas a Deus. Deus com muita dor no coração retira Adão e Eva do Éden para protegê-los. Para que pudesse haver redenção para eles. E ao tirá-los, faz uma promessa. Eu enviarei o meu filho para abrir mão de tudo e morrer por vocês. É por isso que eu preciso poupá-los do Éden. Gênesis 3 me ensina que a maioria das dores, dos dilemas, das provações, não são castigos de Deus. É proteção. Ele está nos permitindo passar para que nós nos sejamos moldados, aprimorados e continuemos na presença dele. A dor não tem o projeto ou o propósito de te arruinar, de te castigar. Deus não é aquele Deus que castiga. Deus é um Deus que corrige, porque ama. Não existe correção da parte de Deus que não produz arrependimento e mudança. Porque dele é a justiça, dele é a vingança, mas dele é o amor. Gênesis 3 nos informa sobre a graça, ainda no início da humanidade, quando ele protege os homens, Adão e Eva, por um amor imensamente altruísta, por simplesmente abrir mão de si em amor ao outro. Amanhã, eu quero te propor uma reflexão. Ao invés de irmos para Gênesis 4 e falar sobre o primeiro homicídio, que tal a gente falar sobre Jardim do Éden? Aonde será que ele está? A gente vai ver um especial. Eu aguardo você. Bíblia comentada aqui no nosso canal youtube.com.br Felipe Raideres todos os dias, às 8 da noite. Paz, peregrinos!